Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui para contar uma coisa que por essa vocês não esperavam Vai ter vídeo todo dia até o final de maio Eu tinha combinado com vocês que eu queria comemorar os dois mil inscritos do canal Então eu fiquei pensando o que eu ia fazer para comemorar, vocês me deram ideia, só que acabou dando empate Decidi fazer esse mini veda, vamos dizer assim, que na verdade não é veda, porque não é abril, é maio Então até o final de maio vai ter vídeo todo dia aqui no canal Não prometo que todo dia vai ser vlog, na verdade não vai ser vlog todo dia Porque gente, não tenho o que mostrar todo dia, vocês viram no mês de abril, tem dia que... Então nesses dias que eu vou colocar vídeo, tá bom? Então a gente vai passar mais esses 15 dias juntos, então a partir de amanhã tem vídeo no canal Eu vim aqui só para dar esse recadinho para vocês, tá bom? Então, boa quinta-feira, aproveitem esse friozinho, porque ai que friozinho magotoso Para ficar dormindo, tá vendo? Hoje era um daqueles dias que não ia ter vlog Porque provavelmente eu vou dormir o dia inteiro Não conta para o Fábio, hein? Então até amanhã! Um beijo! Tchau!